Lá no alto, o céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua e rosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta e está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto, a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual o dilúvio de falenas, andam tontas ao luar. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua e rosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta e está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu.